Olá, eu sou Cristina Ortiz, eu sou médica, pediatra, professora do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos. Eu sou líder de um grupo de pesquisa em epidemiologia aplicada à saúde de crianças, no qual alunos de graduação fazem parte. Nós fizemos uma pesquisa que está em fase de conclusão ainda, ela deve se encerrar nesse segundo semestre de 2022, a respeito dos casos de Covid-19 em crianças e menores de 18 anos aqui no município de São Carlos. Nós fizemos essa pesquisa para estudar o comportamento dessa doença na população local, uma vez que, como todos sabem, as crianças apresentaram um comportamento de menor gravidade da doença em comparação com os adultos. Nós observamos no período de um ano, desde o início da pandemia, de março de 2020 a março de 2021, todos os casos positivos, com a colaboração da Vigilância Epidemiológica, em agradecimento à Cris Lane, que nos ajudou muito com a equipe dela também, com a disponibilização dos dados. Apesar de todo o volume grande de trabalho naquele momento, nós conseguimos obter todos os dados necessários. Nós observamos um crescente do número de casos e a curva epidemiológica das nossas crianças aqui no município acompanhou o crescimento do número de casos de adultos. Então, mostrando que, de alguma forma, essa transmissibilidade estava associada em crianças e em adultos, embora a gravidade fosse menor em crianças. Outro dado que chamou a atenção, nós partimos esse período em quatro pedaços, de três meses, aproximadamente, cada período, e houve uma constância, não observando diferença em predomínio por sexo. A média de idade variou entre oito e dez anos, então foram crianças maiores, próximas da adolescência, e nesse período, até março de 2021, nós não tivemos nenhuma internação em unidade de terapia intensiva com o diagnóstico de COVID-19 associados. Então, nós estendemos esse estudo até setembro de 2021, porque nós observamos que as internações em unidade de terapia intensiva, ou seja, associadas à gravidade em crianças aqui no município, elas começaram a ocorrer em julho de 2021, possivelmente associado ao aparecimento de novas variantes. E nós tivemos, nesse período de julho a setembro de 2021, seis casos internados. Nós fizemos uma varredura muito grande no município, na unidade privada que nós temos aqui, e na unidade pública, que é a Santa Casa de Misericórdia, onde estão 100% dos leitos de terapia intensiva de crianças no município, e nós tivemos esses seis casos. E nós observamos, em termos de gravidade, o que foi observado no restante do país. As crianças menores, a única criança que precisou ser entubada foi um bebê de três meses, então, chamando a atenção para a gravidade nas crianças menores de dois anos, e nós tivemos criança com 10 anos também requerendo terapia intensiva. Essa pesquisa foi muito importante para mostrar um recorte nosso, e um outro fator que também foi muito interessante, nós observamos, o tempo entre o início do sintoma da criança e a internação efetivamente na unidade de terapia intensiva. Essas crianças levaram, no máximo, sete dias entre o início dos sintomas até a internação, ou seja, mostrando uma preocupação do profissional de saúde em internar e observar essa criança. E isso foi muito louvável, porque no nosso país, no ano de 2020, foram observados 599 óbitos de crianças menores de cinco anos, e nós não observamos nenhum óbito aqui no município de São Carlos. Então, esse retorno para a população, para a vigilância, para a sociedade, ele é muito importante. Fica a mensagem, é uma doença nova, nós conhecemos muito pouco dela, nós não sabemos ao certo, com precisão, por que as crianças têm quadros menos graves, mas quando elas têm, elas podem morrer dessa doença. Então, internem as crianças, observem essas crianças, monitorem essas crianças, pode ser que, por esse motivo, nós não tenhamos observado letalidade nesse período de estudo aqui no município de São Carlos. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti